SACUDE NA JACA Eu e você nessa balada SACUDE NA JACA Se ligue nesse som E danço se batendo na palma da mão SACUDE NA JACA Dei uma rebolada, embarque Eu e você nessa balada SACUDE NA JACA Olha só que lindo Festa animada e o irmão se divertindo E tem a mulherada Quanta gatinha no embalo dessa dança Vou escolher a minha SACUDE NA JACA O corpo fica quente Dança sensual e o estilo diferente E esse bem bolado É pra você chegar SACUDE NA JACA Pra lá e pra cá SACUDE NA JACA Se ligue nesse som E danço se batendo na palma da mão SACUDE NA JACA Dei uma rebolada, embarque Eu e você nessa balada SACUDE NA JACA Se ligue nesse som E danço se batendo na palma da mão SACUDE NA JACA Dei uma rebolada, embarque Eu e você nessa balada SACUDE NA JACA No sábado à tarde Curtindo o bagote beat Juntos com os camaradas E rola o rateio A turma é firmeza Churrasco na praça Desse várias brejas SACUDE NA JACA No meu bairro virou moda Todos querem provar Essa dança tão gostosa E esse bem bolado É pra você chegar SACUDE NA JACA Sacudindo a jaca Pra lá e pra cá SACUDE NA JACA Se ligue nesse som E danço se batendo na palma da mão SACUDE NA JACA Dei uma rebolada, embarque Eu e você nessa balada SACUDE NA JACA Se ligue nesse som E danço se batendo na palma da mão SACUDE NA JACA Dei uma rebolada, embarque Eu e você nessa balada Quero ver balançar Quero ver rebolar Quero ver SACUDE 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 AÊ SACUDE NA JACA Se ligue nesse som E danço se batendo na palma da mão SACUDE NA JACA Dei uma rebolada, embarque Eu e você nessa balada SACUDE NA JACA Se ligue nesse som E danço se batendo na palma da mão SACUDE NA JACA Dei uma rebolada, embarque Eu e você nessa balada Aquela loirinha sacode a jaca Ela desce e se requebra Mexendo a bundinha Aquela morena sacode também Ela sobe e requebra Ela mexe muito bem A massa agitada logo fica assanhada Na palma da mão SACUDE NA JACA E esse bem bolado É pra você chegar Sacudindo a jaca pra lá e pra cá Vá! SACUDE NA JACA Olha, se ligue nesse som E danço se batendo na palma da mão Vai na palma de na jaca Dei uma rebolada, embarque Eu e você nessa balada SACUDE NA JACA Se ligue nesse som E danço se batendo na palma da mão Me empol backbone Deu uma rebolada, embarque Eu e você nessa balada SACUDE NA JACA Vem nessa balada É na palma da mão SACUDE NA JACA SACUDE NA JACA Cha-cha-cha-ra, cha-cha-ra, cha-cha-ra-ra